O que é marketing internacional? Marketing é o conjunto dos esforços racionais que uma empresa faz para identificar e servir grupos de clientes. E o marketing internacional é exatamente isto no ambiente global, no mundo inteiro, digamos assim. A primeira grande atividade do marketing é a pesquisa. Pesquisa sem pesquisa não é marketing. Informação é poder, então eu preciso de informação. Então a pesquisa me dá informação, a inteligência de marketing, vamos dizer assim. Então eu preciso saber quem é a clientela potencial, essa clientela como ela pensa, como ela sente, como ela age genericamente e com relação aos tipos de produtos que eu estou ofertando, que eu vou ofertar. Eu preciso saber quais são as práticas que essa clientela já tem nas atividades de compra, de estocagem do produto e de consumo. Como é que se consome isto ou aquilo em tal e tal país? Então pesquisa, pesquisa. Concorrente, ele vai me dizer a concorrência, como é que é, como é que não é. Então a pesquisa me dá informação estratégica ou inteligência. Inteligência de marketing. Segunda grande atividade do marketing, o desenvolvimento do produto. Eu vou fazer produtos especificamente para aquela clientela que eu quero servir. Então para isso eu tenho que trabalhar os produtos segundo os valores, a forma de ver, a forma de sentir, a forma de pensar daquela clientela. E a forma de perceber, como é que eu percebo a cor, por exemplo, como é que eu percebo, enfim, tudo isso. Tudo isso é detalhe relevante na área do desenvolvimento do produto, dos produtos que eu vou oferecer para aquela clientela. E aí vem a terceira clientela. ...como é a atividade de propaganda, com a atividade de publicidade, que é divulgação gratuita, vamos definir aqui por conversar. Propaganda é divulgação pagada, e assim tudo bem. E a publicidade, vamos chamar ainda, é aquela divulgação gratuita por meio das mídias, eu vou me distribuindo informação para as mídias, eu vou fazendo palestras, eu vou cativando as pessoas de alguma maneira, participando, e assim por diante. E a propaganda, publicidade e promoções. A presença minha na feira, por exemplo, um concurso que eu faço lá no outro país, enfim, de alguma maneira, uma degustação em supermercado de produtos brasileiros, uma feirinha de produtos brasileiros, enfim, atividades de comunicação. Publicidade, propaganda e promoções. Aí vem a parte de vendas, vendas e distribuição. Como é que o produto chega ao cliente final, ao consumidor, como é que o produto chega ao consumidor ou ao cliente final, o consumidor industrial, por exemplo, tá certo? Então tem toda uma cadeia de distribuição e vendas, acordos, parcerias, como é que se diz? Gente fazendo um esforço racional sistemático de influenciar outras pessoas para nos ajudarem a levar o produto até o cliente final. E aí então, por fim, as atividades chamadas de pós-vendas, a prestação de serviços após a venda. Por quê? Porque a credibilidade nossa está atrelada 100% a isso, né? Então nós temos que fazer essa atividade fundamental, né? É aquele engenheiro que fica, eu conheço gente assim, que fica viajando pelo mundo inteiro o tempo todo fazendo manutenção de máquinas, tá? Chega hoje, daqui a 3, 4 dias ele já pega o avião de novo, já vai para outro país fazer manutenção de máquinas, tá certo? É, para prestar o serviço adequado para a empresa continuar vendendo, para a empresa continuar sendo bem vista, né? Bem conceituada no mercado. Se você pensa em entrar na área de marketing internacional, é uma área bastante pujante, bastante divertida, que tem grande potencial de crescimento, naturalmente, porque o mundo é cada vez mais global e cada vez mais integrado, né? Então, mesmo aquela empresa que está lá no interior do Brasil, né? Numa cidade de porte médio, ela tem de ter uma visão global e ação local, né? Que é a localização que se chama, né? Visão global e ação local. Por quê? Porque senão o produto do outro país chega ali e complica a vida daquele pequeno supermercado que está lá numa cidade do interior. Então, hoje vivemos em um mundo global. Precisamos pensar globalmente, agir localmente e agir também internacionalmente se queremos crescer e nos desenvolver como empresa. E, por fim, eu só queria dizer o seguinte, essa área aí é a área para a gente que gosta da diversidade, para a gente que não tem restrições às formas diferentes de ser, de viver, e assim por diante. A diversidade, porque o mundo é da diversidade. E aí nós vamos, dentro da diversidade, vamos achando soluções boas para a empresa, para ela servir cada vez melhor um grupo de clientes e aí ser uma empresa sustentável e com potencial para o futuro. Então, isso é o Marketing Internacional.